Estou aqui, na minha querida Dossamada Fortaleza Em breve estarei viajando esse mundo inteiro Com novos espetáculos, novas programações para você ver aí no meu canal Ué, 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 Os Leibarros Confira, todos os dias vai ter um novo vídeo para você assistir Ali, ó Teatro José de Alencar A torre do relógio do Teatro José de Alencar Como eu estou dizendo, cada dia que vai passar um novo vídeo vou lançar Aguarde aí pessoal, Ué, Lesley Barros Assim ó Ué, Lesley Barros Ei, Egídio Valeu pessoal Daqui a pouco no Teatro José de Alencar Exploca Buxo A un parque? Já esttic Já esttic Lab Obrigado.